O Estado Timor-Leste continua a arrucar o ensaio de Aracneber Matao na Estudo e Área Agrícola, onde barral o estudo comparativo e a Israel. Diretor Nacional da Extensão na Formação Agrícola, Januário Marçal Hateten. O Estado Timor-Leste continua a arrucar o ensaio de Aracneber Matao na Estudo e Área Agrícola, onde barral o estudo comparativo e a Israel e a Área Agricultura. Também o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, continua a formação da estudante Sira Nebe Terminao na Estudo e a Escola Técnica Agrícola Filoro Lospalos, Eta Natarbora, Maliana, no UNTL. Cooperação entre Timor-Leste e Israel, estabeleza desde Tinangri-Hungroa, Sanulure-Sengleima, Toagora, for a formação da Timaruã, Rabutu Katostolo, Sanulure-Senghito e a Área Agricultura. Agora, já está em 2023, já em agosto, já em agosto, já em agosto de 2024. Então, o Ministério, na parte, prepara a jovem Sira, e tem ali Sira Nebe, como eu já mencionei, plano para Timang, e tem preparado a atu-halo recrutamento, 150 pessoas, para continuar a Sira-Israela. Mas, o que é que pedido é que o governo de Israel, o Embraer de Israel no Timor-Leste, e tem ali em agosto, e localize Singapura, agora está em agosto. Mas, o que é que continua a serbisos de Amutu, o que é que entre o governo de Timor-Leste e o governo de Israel, e o Ministério da Agricultura, e o plano é que prepara a 150 pessoas. Beneficiário, bolso de estudo para Israel, o Jememio Fernandes Ateten. Durante a Israel, apreende-lhe o Conabá competência e a polivalência, e a foca-lhe o baária pesca, pecuária, no horticultura. O Jememio Fernandes Ateten. O Jememio Fernandes Ateten. se consegue aplicar o Nicanha. É um exemplo concreto e é que nós colocamos o que nós colocamos na produção deτικas e a composição de alumneias e compostas. É um exemplo concreto, que nós colocamos o nome de alumneia e aquata. Nós colocamos os exemplos concreta e nós colocamos o que nós colocamos, que nós colocamos o mercado completa, O Fundo de Formação Técnico Rússia Timaruã para Israel apoia o governo Israel Rássico na formação durante a Tinangida. Para Tinangida, o governo se aloca na oportunidade de Timaruã atuzida em Maduro, onde continua a formação em Israel, o pedido Rússia-Israel. Zuzé Araúzo, RTTL. Se você tiver informações no atual, se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação para o comentário. Se você tiver informações na mídia social Siracelic.